O que é mais? É de abrir os beijos, não é? Eu tinha imaginado um sabor diferente É, gostoso Caramba, podiam vender isso no restaurante da cidade Esse tá com uma cor bonita É, tá perfeitamente frito Ele morreu? Mas que delícia! Gostoso! Essa é uma daquelas culinárias regionais, né? O que é isso? É muito bom! Muito mesmo, eu tenho sabor refrescante Perfeito! Ficou muito bom! Pois é, que bom que gostaram Bom demais! Parece até que tá derretendo na minha boca Eu gostei muito desse Bom apetite pessoal, tá tão crocante Esse vermelho Essa textura firme O sabor intenso Cada uma dessas coisas é simplesmente única Doce E ainda tem um cheirinho bom de flor O gosto é forte, mas derrete na boca Eu amei Eita, mas que cena bizarra Eita, mas que cena bizarra? Eita, mas que cena bizarra? O arroz testado é bom demais. Essa garota não sabe se portar a mesa. Olha isso. Anda, eu quero mais. É claro que está uma delícia. Que delícia! A carne e os legumes combinaram direitinho. Então, uma delícia! O sabor pode mudar muito baseado nas condições e no ambiente, então não fique preocupado com isso. Não, Laios. Não é isso. É que eu... Eu sempre quis ter a oportunidade de tomar essa sobra outra vez. Obrigado, pessoal. Obrigado. Bom apetite, pessoal. Vá com cuidado, assim você vai queimar a boca. Eu já queimei! Opa! Tem carne de barometeos aqui. Ah, é de cordeiro. Então, recheio também no dovo. Hum! Esse tem feijo. E esse aqui é doce. E esse aqui é doce. Tchau, tchau. Tchau, tchau.